Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 a gente vai ter a componente 5 que não está entendendo e concorda o que é a pontuação do primeiro a gente vai ter a samiz.gov.br e a pontuação do segundo a gente vai ter a samiz.gov.br e a medica edms.sames.gov.br e a pede base de dados e a samiz. E a pontuação do terceiro vai ter a sistema e-mail oficial a samiz. A gente vai ter a discurso e a pontuação do segundo a gente vai ter a sesta guberna constitucional em 2017 a gente vai ter a sesta guberna e a gente vai ter a sua iniciativa guberna mais eletrônico. Diak telespetadores notícia completa que está a lua acompanha e a gazeta a sete no gazeta as 24 lucraite diak. E aí mille 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 total statut un mille mil mille mille cute mille